Olá, do Vale Saúde de hoje está recebendo a doutora Melissa Drummond Freitas. Del Guerra. Doutora Melissa é médica, ginecologista e obstetra e especialista na ginecologia regenerativa e estética. Melissa, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço pela honra de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos estar falando da ginecologia regenerativa e estética. Que é um assunto relativamente novo dentro da ginecologia, né Melissa? Sim. Então explica pra gente o que é a medicina regenerativa. Tá. Já a ginecologia já vem se transformando há algum tempo. A gente percebe que dentro do consultório as pacientes elas vêm procurando mais do que uma síndrome de consulta ginecológica, né? E a preocupação com a longevidade, com ter um corpo bacana, pra ter mais liberdade sexual, autoestima. Então alguns probleminhas surgiam com a idade, né? Com a perda de colágeno, assim como acontece na dermatologia. E a gente ficava refém do que, ah, é assim mesmo. É assim mesmo, né? E até a qualidade de vida, né? Eu acho que a ginecologia regenerativa, ela veio pra melhorar a qualidade de vida das mulheres. Porque a gente sabe que existem algumas indicações, né? Alguns fatores, na verdade. A idade cronológica, enfim. Eu queria que você contasse quais são esses fatores que levam as mulheres a estar procurando hoje a ginecologia regenerativa. A ginecologia regenerativa, funcional e estética é uma área da ginecologia focada em recuperar, né? Harmonizar, melhorar a qualidade ali da região íntima. Através de tecnologias, cirurgias, preenchedores. Muitos procedimentos até que já são muito conhecidos dentro da dermatologia, né? E a gente trouxe esses procedimentos pra ginecologia também. Melissa, com relação à perda de peso. A gente sabe que quando a mulher perde muito peso, ela fica com uma certa flacidez no corpo todo. E isso também acontece na região íntima? Acontece. Acontece e é um grande desconforto, na verdade, pra essa mulher. Porque os grandes lados, eles são constituídos por gordura, né? Então, quando a mulher emagrece bastante, quando ela tem uma perda de peso importante, ela perde gordura corporal. E perde gordura também na vagina, na vulva, né? Nos grandes lados. E aí fica aquele excesso de pele ali na região íntima e inestético, né? Inestético. Ela olha, ela não se identifica com aquilo. E hoje a gente tem tantos procedimentos, tecnologias pra recuperar esse tônus, essa pele, essa flacidez da vulva também. E esses procedimentos são avaliados por um profissional, né? E o profissional, ele tem que ser qualificado. Não adianta, por exemplo, a mulher chegar num serviço e falar, ah, eu quero fazer tal procedimento. Não. Isso tem que ser avaliado pelo ginecologista, pra que ele indique qual é o melhor tratamento. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão do profissional e dessa avaliação que é feita quando a mulher chega até o seu consultório. Sim. Isso é um caso muito sério, uma coisa muito importante da gente pontuar, sabe, Beth? Porque o único profissional que está habilitado, tem um conhecimento, tanto anatômico, quanto hormonal, né? Fisiológico da vagina. Isso é uma série de coisas que você precisa saber pra avaliar, né? Sim. É o ginecologista. Então, antes de você fazer um procedimento estético ou regenerativo nessa mulher, nessa região íntima, você tem que avaliar tudo isso. Em que status hormonal essa mulher está, né? Qual é o nível de lubrificação, de estrogenização? Qual que é a densidade dessa mucosa vaginal? Como um profissional que não tem esse conhecimento médico vai saber avaliar pra poder oferecer o melhor tratamento? Então, até eu iniciei essa parte da ginecologia regenerativa, acabei abrindo um pouco mais pra questão estética, de tanto receber complicações no consultório. Então, ele faz os profissionais que não estão capacitados a trabalhar na vagina, na vulva, fazem os procedimentos e quando complica eles não conseguem resolver. Porque não tem o conhecimento, né? Por isso que eu sempre friso que determinadas áreas, principalmente na saúde, quando você vai procurar um profissional, seja na área dermatológica, agora na ginecologia regenerativa, você precisa procurar um profissional que, se tiver algum problema, esse profissional saiba resolver o problema. Por quê? Às vezes pode acontecer, né? Sim, com todo mundo. Com todo mundo. De ter um problema na hora de uma aplicação, na hora de um preenchimento, enfim. Sim, só que você tem que saber resolver, às vezes você precisa receitar algum medicamento, né? Então, você tem que procurar um profissional qualificado. Então, eu acho bom você frisar essa questão aí de todos esses aspectos que são avaliados antes de você escolher o procedimento melhor pra aquela paciente. Exatamente. Por exemplo, em casos de incontinência urinária, né? Uma das aplicabilidades do laser íntimo, que é uma das tecnologias que a gente usa muito dentro da ginecologia regenerativa, é... Pra você ter um bom resultado do laser na incontinência urinária, você tem que ter um conhecimento anatômico. Sim. Eu tenho que determinar se aquela incontinência urinária dela é só por perda de colágeno, por flacidez ali do acuário pélvico, ou ela tem uma distopia, uma queda da bexiga, um trauma pós-parto normal. E o laser não vai ser indicado, porque ele não vai resolver. Aí nós temos que lançar mão de cirurgias corretivas, né? Então, ah, o laser não funciona. Será que ele foi bem indicado? Será que ele foi bem aplicado? Porque as máquinas de laser, elas são alocadas, né? Então, o profissional, o X, faz a alocação, vem um protocolo básico e ele faz aquele protocolo pra todo mundo. Não é assim que funciona. Então, pra cada mulher, tem que ser instituído um protocolo individualizado. Porque eu não posso aplicar a mesma energia, por exemplo, do laser, numa vagina que está na menopausa, que tem uma mucosa fina, frágil, de uma mulher, há uns 20 anos, que tem uma espessura de mucosa muito maior, uma produção de colágeno muito maior. Não tem como. É inconcebível. Mas a gente vê por aí que eles fazem o mesmo protocolo pra todo mundo. Você tava falando da diferença da idade. Pras pessoas mais novas também, são indicados alguns procedimentos, né? Muitos. Muitas, acho que mulheres hoje em dia, estão procurando até, acho que pra melhorar a qualidade de vida, relação sexual, autoestima. Eu vejo assim, com a liberdade sexual que a gente tem hoje, né? Os relacionamentos mais abertos, inclusive hábitos entre casais, né? Essa preocupação com a estética da região íntima, ela é real, ela existe. Existe. Então, o escurecimento da região íntima é constrangedor pra ela. Quando ela coloca um biquinho, quando ela coloca uma calça linda, tá escura a região íntima. A gente pode clarear. Existem alguns tratamentos ou a somatória de alguns procedimentos pra ajudar no clareamento dessa vulva, né? Existem pacientes que têm ali algumas assimetrias de pequenos lados, que a gente pode colher. Tudo isso é avaliado. Tudo isso é avaliado. Agora, em pacientes jovens, o que eu mais vejo hoje é essa questão do clareamento. Elas querem clarear, não querem fazer o clareamento íntimo pra mandar as potinhas. Elas querem tratar a flacidez de grandes lábios, né? Essa flacidez que fica, às vezes, com a perda de peso, ou muito atrito de roupa. E pacientes androgenizados, que têm um escurecimento e uma hipertrofia de clitóris, por exemplo. Então, essa hipertrofia de clitóris também é uma coisa que tá mais relacionada às mulheres jovens que fazem uso de anabolizantes e tal. Então, a gente também tem que estar ali controlando. Controlando isso. Porque muda, né? Muda. Com os medicamentos que toma. Normalmente, toma muito os masculinos, né? Os anabolizantes. E aí, eles têm alguns efeitos colaterais. E um deles é o aumento do clitóris. E aí, às vezes, ela para. E aí, depois que ela para de usar, fica aquele excesso de pele ali em cima do capuz. Também é uma cirurgia dentro da ginecologia. Por isso que tem que ser avaliado até o que as mulheres tomam hoje em dia, né? Os medicamentos. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Tudo. Tem que ter muito cuidado, muita parcimonia nesses indicações. Nessas indicações. Melissa, além da perda de peso, da questão cronológica, quais são as outras indicações para a ginecologia regenerativa? Tá. Nós temos, então, o escurecimento da região íntima, que pode ser resolvido. O ressecamento vaginal do período da menopausa, por atrofia. Nós temos a flacidez do canal vaginal, principalmente em mulheres pós-parto vaginal, ou pacientes que fazem atividade física, tem uma sobrecarga de peso muito grande no astral e pélsico. Então, ela acende a sua vagina mais flácida, mais larga. Então, a gente tem como fazer ajuste, apertar esse canal vaginal para que ela possa ter mais sensação, uma penetração, né? E tem as fissuras. A fissura é uma das coisas que mais incomodam as mulheres. Pode ser essa mulher na menopausa, com baixa de estrogênio. É como se fossem pequenos cortinhos. A fragilidade ali da mucosa, da entrada da vagina, formam fissuras. E essas fissuras, elas também podem ser tratadas com muitas tecnologias e tratamentos dentro da ginecologia regenerativa. Nossa, então a ginecologia regenerativa veio mesmo para melhorar a qualidade de vida da mulher, né? 100%. Com certeza. Pessoal, terminamos o nosso primeiro bloco e eu gostaria de aproveitar aqui esse momento para agradecer o Café Mercearia que sempre está nos recebendo com o maior carinho, atenção. E já já voltamos para o nosso segundo bloco com muitas informações. Na charmosa Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, a água mineral cristal é extraída de uma das melhores fontes de água do Brasil. Com instalações modernas e através de análises periódicas, garantimos produtos de alta qualidade e compromisso com o meio ambiente. Em parceria com a Eu Reciclo, cuidamos da reciclagem de 100% de nossas embalagens. Água mineral cristal, a certeza de um produto puro, leve e natural. Tchau!